Ei galera, seja muito bem-vindo nesse vídeo. Meu nome é Marcos Martim de Oliveira e nesse vídeo eu quero te levar, te mostrar o livro Estressadas, o Guia de Sobrevivência da Mulher do Século 21. Olha, foi muito legal quando a gente parou para montar esse projeto. Esse projeto ele visa trazer vários especialistas para falar sobre esse assunto e ajudar as mulheres a entender esse estresse todo e se livrar desse estresse, fazendo com que ela possa viver e viver em plenitude. Esse projeto ele foi criado para que você possa participar conosco como coautor. É isso mesmo que você ouviu, você vai poder realizar o seu sonho de escrever e participar junto com outros especialistas conhecidas nesse livro de coautoria. Tá Marcos, mas vamos lá, me explica um pouquinho melhor. Quem que está por trás desse projeto? Então, nós como Instituto Advento, nós idealizamos, organizamos tudo, somos nós que organizamos todo o processo. Entramos em parceria com a Editora Coaching, ela que vai fazer toda a parte, na hora que manda a edição, a parte de comercialização é com eles, ok? E nós temos o apoio da ABRAP Coaching, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Coaching. As três instituições juntas prepararam esse projeto então para você, para que você possa estar dentro desse livro fazendo com a gente. As especificações desse livro, eles são 14 por 21, vai ter mais ou menos de 180 a 200 páginas, nós vamos ser em torno de 15 a 20 coautores, tá? Cada coautor vai ter mais ou menos ali de oito a dez páginas dentro do livro. E como é que é o espaço? Você vai ter um artigo com 12 mil caracteres com espaço, onde você vai colocar tudo que você quiser. Além dos 12 mil, você tem mais 600, que é para você colocar o mini currículo, que vai a sua foto e o mini currículo, beleza? Então você tem ali mais ou menos de oito a dez páginas dentro do livro. Como que é o processo para você estar sendo trabalhando com o autor e realizar o seu sonho? Primeiro ponto, a primeira etapa é a etapa da seleção. Você vai conversar com o coordenador e ele vai ver suas certificações, a sua experiência para ver se você pode estar escrevendo para mulheres, ajudando essas mulheres, né? No caso do estressadas, de tirar esse estresse sobre elas e fazer com que elas possam viver em plenitude. O coordenador vendo, conversando contigo e tal, você passa para a segunda etapa, que é essa etapa da preparação. Nesse momento, nós vamos entrar para te ajudar. Nós fizemos vários cursos online, onde você vai assistir na hora que você quiser, quantas vezes você quiser, e esses cursos vão te ajudar na escrita, na escrita do seu artigo e na construção do seu título. Afinal, não interessa se você tem um texto muito bom se o seu título não chama atenção, né? O título tem que chamar atenção para que a pessoa tenha esse gostinho de estar lendo o seu artigo. Depois dessa fase, onde você passa pelos cursos, você vem para a fase da escrita. Nessa fase, você vai ter o apoio de um coordenador, que é o coordenador focado para a área da escrita mesmo. Ele vai estar te ajudando para você escrever e escrever melhor, beleza? Terminando essa fase da escrita, que você pode ter até uma ajuda de um escritor fantasma, que a gente vai explicar daqui a pouco, entra a fase 4, que é a fase de revisão, onde nós vamos ver as modificações que são necessárias e nós vamos mandar para você, para você aprovar o seu texto. Após a revisão, vem para a parte da edição. Nós vamos receber todos os capítulos e vamos mandar para a editora para a gente poder diagramar o livro, né? Depois de diagramado, vem a fase 6, que é a aprovação. Você vai receber o seu texto diagramado, ou seja, já dentro do padrão de como ele vai ficar no livro digital e impresso. Você faz essa aprovação final, manda para a gente de novo e aí a gente envia para a editora, onde faz, aí sim, vamos para a fase do lançamento. Aí você vai ser convidado ou para o lançamento virtual ou para o lançamento presencial. Isso vai depender do período e como vai estar as condições aqui no Brasil, beleza? Então, essas são as sete etapas do nosso processo. Ah, tá, mas como é que é datas? Nosso clorograma é o seguinte, você tem para entregar o seu artigo para a gente até o dia 26 de fevereiro. Até lá, se você entregar antes, se você entregar até o dia 12 de fevereiro, você terá uma supervisão personalizada. O que é isso? A pessoa vai sentar com você, vai ler o seu livro e vai sugerir mudanças ou adaptações para que ele fique cada vez melhor, tá? Isso junto com correção e revisão. Isso é totalmente gratuito, beleza? Então, nessa fase, você vai estar tendo uma supervisão do seu artigo para entregar até o dia 12 ou até o dia 26. Qual é a previsão de lançamento? A previsão de lançamento é em maio de 2021, beleza? No dia do lançamento, você vai receber o livro digital e você terá, então, encaminhado para a sua residência ou local que você quiser, os livros físicos, beleza? Tá, Marcos, mas e se eu precisar de ajuda? E se eu estiver travando, se eu estiver com algum bloqueio emocional, o que que acontece? Beleza, então, vamos lá. Nós também pensamos nisso porque a gente está vendo a realidade e, em muitos momentos, as pessoas precisam de ajuda. Nós também providenciamos essa ajuda, beleza? Então, o que que você tem? Se você tiver dificuldade para escrever, se você só tem a ideia e não está conseguindo colocar no papel ou se você trava na hora de escrever, você pode estar contratando o serviço da escritora fantasma. Conseguimos preços maravilhosos. Beleza? E aí, depende do grau onde você está, ela vai te dar essa tabela. E aí, ela vai te ajudar a colocar no papel aquilo que está na tua mente. E aí, é bom lembrar que você continua sendo o autor. Aparece o seu nome lá. É um serviço opcional e exclusivo. E aqui, eu preciso te falar o seguinte. Eu já escrevi vários livros. E todos os livros que a gente lança, eu faço parte como coautor também. Eu quero colocar a minha história, eu quero estar colocando e ajudando as pessoas. Em cada livro que a gente lança, é um livro onde a gente acredita que nós queremos ajudar as pessoas que estão lá. Então, eu quero participar. E alguns livros, por causa de tempo e até mesmo para melhorar a minha escrita, eu utilizei o serviço da escritora fantasma. Então, isso não é uma vergonha. Isso é um trabalho que é sendo feito. E quando a gente precisa de terapia, de coach, de uma ajuda mesmo profissional, a gente precisa fazer e deve fazer. Então, é um serviço muito utilizado e que ajuda muito, porque assim nós vamos poder pegar o nosso conhecimento para ajudar as pessoas. Então, nós temos esse serviço para você também. Marcos, como que é vendido esses livros? Beleza. Primeiro, a editora vai fazer as vendas nas livrarias virtuais e presenciais. Tudo que for vendido de livros físicos e digitais, a cada dois meses, a editora faz um apanhado geral das vendas e 20% das vendas é distribuído entre os coautores. É isso mesmo que você ouviu. Isso é um diferencial nosso. Nós queremos que você participe. Nós queremos que você esteja conosco nos lucros também das vendas dos livros. Então, tudo que a editora fizer, 20%, volta para você, para você ter aí e não precisa ter custo nenhum por isso. É depositar direto na sua conta. Aí, a segunda forma. Você mesmo pode vender. Você pode vender o livro digital ou físico. Lembrando que você vai usar sites, suas redes sociais, sites de parceiros, do jeito que você quiser. E as vendas que você fez, 100% fica com você. Então, o livro digital ou o livro físico fica com você. Claro que o livro físico, você compra da editora. Então, tem um custo da compra, da impressão dele. Mas a venda dele, o lucro é todo seu. Tá bom? Então, existem essas duas formas. Nós vendemos para você e você mesmo pode vender o seu livro. Beleza? Vamos para o próximo item, então. Tá. Qual é a sugestão de preço? Livro físico, 40 reais. Livro digital, 25 reais. Tá? O livro digital é aquilo que eu te falei. Você vende, os 25 reais são seus ou tira os valores lá das plataformas que você vai vender. Né? Mais 25 reais, o lucro é todo seu. E o livro físico? O livro físico, você vai vender a 40 reais. Uma sugestão. Você já recebe oito dentro do projeto, tá? Mas você pode comprar mais livros com a editora no valor de 20 reais cada livro. Então, no dia do lançamento, você pode pedir quantos você quiser. Após o lançamento, o pedido mínimo é de 50 exemplares. Tá? Você só pode pedir 50 exemplares. É o mínimo. E você paga 20 reais e cai. Então, você compra por 20 reais e vende por 40 reais. Beleza? Tá. Como vai ser a divulgação desse livro, do lançamento desse livro? Todos vocês vão receber um post. Esse aí que você está vendo agora é um post de lançamento online, né? Que agora não nos permite fazer presencial. Então, é um lançamento online. Mas, chegando em maio, se já puder o presencial, a gente vai te mandar um post do presencial. Tem sua foto, a logo das três instituições, a imagem do livro, né? E, além de você fazer as suas divulgações nas suas redes sociais, nós também vamos fazer as nossas pelo Instituto, pela Abrapa e pela editora. Tá? Beleza. Gostei, adorei, quero fazer parte. Como é que é o investimento? Então, recapitulando. Você recebe oito exemplares do livro físico. Você recebe um livro digital. Você vai poder utilizar esses livros para vender em eventos, nos seus cursos, nas suas palestras, onde você quiser. Você recebe comissão de vendas das livrarias virtuais, que a editora vai fazer as vendas. Você pode vender o seu livro digital no seu site, redes sociais e de parceiros. E, ainda, além de tudo isso, você tem um apoio para montar e escrever o seu artigo. Tudo isso, você vai fazer um investimento, que pode ser em até quatro parcelas, de R$ 150. Lembrando que as parcelas são pagas de novembro a fevereiro. O valor todo é R$ 600. Você pode parcelar isso no boleto ou no cartão de crédito. Se for no cartão de crédito, você lembra que você pode parcelar em 10 ou 12 vezes com juros do seu cartão. Se você quiser fazer um outro acerto, fora as quatro vezes ou R$ 600, você vai conversar com o coordenador. E ele vai adaptar para você lá. Mas lembrando que o livro precisa estar quitado no mês de fevereiro, que é a entrega do seu artigo. Como você vai parcelar até lá, você vê com o seu coordenador. Fique bem à vontade. A nossa sugestão é que você parcele em quatro vezes, se você entrar no projeto em novembro. Se entrar em dezembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Beleza? Tem que estar quitado até o mês de fevereiro. Cara, quero participar. Como é que eu faço? Entre em contato com a nossa equipe. Fala com a Dani, fala com a Magnória, fala com a Fran. Liga para elas, manda um WhatsApp para elas. Tirem suas dúvidas junto com eles. E elas vão estar te mostrando todo o projeto, como vai funcionar, parte das etapas. Ela vai ver contido o título. Elas vão te acompanhar nessa produção. Tá bom? Gostaria de dizer para vocês que nós tivemos nos últimos três lançamentos que nós tivemos. Tivemos 52 coautores participando conosco. Foi maravilhoso a produção. Nós tivemos os três livros. Um focado para mulheres, o Mulher 360, que também foi coordenado pela Dani. Nós tivemos o livro Educação, que foi coordenado por mim e pela Mônica. E o livro focado para a área empresarial, como sobreviver às crises, coordenado pela Alessandra e por mim. Foi muito legal a gente participar. E agora chegou a tua vez de estar também com o livro lançado. E aí vem o Estressadas, o Guia de Sobrevivência da Mulher do Século XXI. Realiza teu sonho. Nós fizemos isso, projetamos isso com muito carinho para você. Vamos te dar todo o apoio que você precisar. Tá bom? Para que você possa realizar seu sonho. Como hoje, por exemplo, eu me sinto satisfeito em saber que nós estamos... Eu estou chegando já a 17 livros. Em maio, a gente vai estar com 17 livros lançados. Está sendo muito bom essa caminhada. E eu espero também poder abrir as portas para que você esteja conosco realizando o teu sonho. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Muito obrigado por se interessar pelo nosso projeto. Toma a sua disposição. O que você precisar, estamos juntos. Muito obrigado. Fica com Deus. e eu te espero lá dentro do livro, na próxima etapa, onde a gente vai estar conversando também. Valeu, um abraço e até mais.